Estrelas, que sinais me dão Dos tempos que vão Estão virando tanto Eu só quero sair desse calvário Futuro, presente e passado Se encontra em um só lugar Que fica entre o céu e a terra Que acende o fogo do mar Que fica entre o céu e a terra Que fica entre o céu e a terra Que fica entre o céu e a terra